Olá, pessoal! Eu gostaria de convidar todos e todas para acompanhar o oitavo episódio do programa Ciência e Cultura. Vamos brincar! O tema será Mudanças Climáticas, no dia 13 de março, às 16 horas. Anota aí na agenda. Você não pode perder o tema Mudanças Climáticas, porque isso pode mudar a sua vida. Então, coloca na sua agenda, 13 de março, às 16 horas do sábado, o nosso programa número 8, Mudanças Climáticas do Ciência e Cultura. Vamos brincar!